Tá aumentando o aparecimento de problemas respiratórios. Agora, você sabia que os animais também sofrem com esse tempo desse jeito? Ainda mais aqueles do tipo do Pug, o Shih Tzu, que tem o nariz achatadinho, né? Eles sofrem mais com o tempo seco. Então, você que é dono de um pet especialmente dessa raça, é preciso que você tome alguns cuidados pra fazer a vida deles também ficar mais fácil. A gente vai conhecer agora três cachorrinhos que precisam de cuidados especiais, literalmente de sombra e água fresca, pra conseguir enfrentar esses períodos mais secos que até a gente tá sofrendo, né? E sendo tratados assim, claro que eles fazem parte da família. Sombra e água fresca dentro de casa com direito a umidificador de ar. Esses são alguns dos cuidados que a Mônica toma pra amenizar os efeitos desse tempo seco para os três cachorros dela. Muito ventilado, umidificado. Hoje ainda dá pra ficar sem o ar-condicionado. Só que tem o problema, o ar-condicionado resseca mais o ambiente, né? Mas não tem como ficar sem. Além do Pintcher, a preocupação maior são com os dois cachorros da raça Pug, que tem um focinho curto. E normalmente, cachorros com essa característica sofrem muito mais. Há três anos eu quase perdi a Niki. Foi dificultando pra respirar e tal. Ele veio no veterinário, ele não conseguia fazer ela voltar e tal. E aí ele me ensinou e eu, até hoje, né? Faço que quando ela tá muito assim, eu pego, molho uma toalha com água fria e coloco em cima dela. Pra ela, porque a temperatura dela também aumenta. Nessa época do ano, os cães e gatos podem ficar gripados também. Alguns apresentam espirros, tosse seca, os olhos ficam lacrimejando e normalmente sentem mais cansaço do que o habitual. E se o pet ficar mais ofegante do que o de costume, é um sinal de alerta. Se não for cuidado, pode virar até uma pneumonia. Segundo o veterinário, além dos cuidados básicos em manter o ambiente umidificado e deixar sempre água disponível, outra dica é oferecer ração úmida pra ajudar na hidratação. Se for passear com pet, evite o período entre as 10 da manhã e as 4 da tarde, não faça trajetos longos e tenha sempre água disponível. Nessa época, agora, tá seco, é bom vacinar. Ela ajuda porque tá muito seco, tá muito bactéria no ar. Então, essa bactéria pode causar a gripe canina, tá? Que é tosse os canins, popular. A vacina previne essa infecção. O Reginaldo segue a risca regra com a estopinha. A cachorrinha sempre vai à consulta do veterinário. E a carteirinha de vacinação dela tá em dia, com todas as doses. Animal de estimação, né? Como um membro da família, né? Os termos servem como um membro da família. Tem que cuidar bem, que ela merece. Gente, a carinha dela. Ah, não, não dava pra frisar aquela imagem ali, não. A cachorrinha fazendo exame, o veterinário, ao escutando o pulmão. Então, acho que ela tá ali agarrada no dono, pensando assim, ué, parece que quando eu ia vir pra terra, me disseram que eu ia vir em cachorro. O que que tá acontecendo aqui comigo, né? Ela não tá entendendo nem nada, tadinha. Faço parte da família.